Música Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Leão, estamos aí com mais um vídeo para o canal E dessa vez, estamos aqui com outro unboxing Como dá para perceber, tem um cenáriozinho mudo e pá E essa figura aqui Desculpa aí, estou com a voz meio zoada aqui Essa figura aqui, ela é um Batman, dá para perceber Do filme Batman vs Superman Dawn of Justice Que é a origem da justiça, né? Aí tem ali também, né? Essa HQ, ó, Cavaleira das Trevas Essa aí, essa edição é com as quatro Com as quatro histórias, né? Que saíram Aí ali no fundo tem o Blu-ray com a edição definitiva Vou deixar ali só no menu, né? Acho que nem vai dar para ver muita coisa também É só para ficar um cenário meio dinâmico Que não é aquela imagem parada Então, vamos lá Ó, eu deixei semi-aberto já, né? Porque das outras vezes eu apanhei pra caramba, né? Em todos os vídeos Então, vamos lá Ó, essa caixa aqui É uma figura da Play Artsky, né? Eu esqueci de mencionar Eles fazem umas figuras muito sensacionais, né? Ó, essa é a edição número 3, né? Da figura É a figura de número 3, né? Provavelmente tem mais figuras E aqui, ó Como vocês podem ver Veio dos nossos queridos amigos asiáticos Mais especificamente da China Ó, não recomendado pra criança É, claro Que nem se eu não ia ter um negócio desse, né? Opa Tem um spoiler ali Um spoiler da caixa, né? Não do filme Calma, galera Ahá Aqui, ó É que nem vai dar para ver muita coisa aqui nesse A gente falou que ali está bem escuro, né? Mas, ó A caixa é muito da hora, né? Ó, o Batman vs Superman E aí Tem um pequenino trecho em inglês Que até eu leio e traduzi para vocês Vai levar o vídeo inteiro Então, vamos lá Aqui, ó Ó, a malandragem Deixei cortada já Boa, garoto Assim que é bom, hein? Eu deixei cortada, mas eu não abri, tá? Eu só cortei ali Só Pode ficar abrindo o correio Para ver se não me mandaram um monte de tijolo, né? Porque sabe como é que é, né, meu? Vixe, Maria Aí O, 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 opa Tá saindo do monstro a jaula Buh Que meme de bosta Ah, mas eu não resisti, desculpa Olha só, hein Opa, tem mais coisa aqui Ah, é Tem a base dele, verdade Vixe, como eu vou tirar esse troço daqui, mano? Pera aí Ah, tá Aqui, ó Isso aqui Deveria Deveria sair Putz, será que eu tô cabendo do outro lado? Nossa, aí lascou, hein, mano Ah, mas tá aberto do outro lado já Pera aí, né Tem que equipar essa dessa Ah, agora Nossa, a caixa, tipo, desmonta toda Aqui, ó, tem uns pedaços de De plástico Zoado Acho que tava meio turbulento o voo pra China, ó Porque, tipo, tá vendo ali, ó Tem um plástico preto Ele tá totalmente Destruído Vamos fazer o esquema Aí, boa, moleque Vixe, ó, aqui tem toda uma Toda uma explicação como deixar ele, né Stand pra deixar ele em pé Bonitinho E claro que está em chinês as explicações, né Pelo menos tem imagem Senão ferrou Ai, ai Ó, aqui tem o logo do filme Bom, é, vou colocar essa base aqui do lado Não, não precisa filmar aqui Porque a minha cama tá um pouco bagunçada Mas tudo bem Então vamos fechar aqui A parte de baixo Que aí fica da hora ali pra finalizar o vídeo, né A caixa aqui A menina montada Provavelmente eu vou ter que fazer igual no outro unboxing do Batman Que eu Parei o vídeo, né Pra montar Depois eu Eu mostrei como que fica ele montado, né Se não Opa Que que é aquilo, velho A bateria Foca a câmera Putz, a HR tá de noite Vai ser meio zoado aqui Mas parece uma bateria Mas não pode ser uma bateria Não tem nada que acende luz, né Enfim Deixa ele ir no canto Ó, como eu falei, ó Sofreu uma leve turbulência na China O negócio tá todo zoado aqui Mas vamos lá Vamos tirar aqui o que que ele tem Tem a mãozinha Muitas, inclusive Só trocar Aqui Opa Nossa, o bicho é pesado, mano Pera que eu já vou mostrar pra vocês Só tô tirando aqui E filmando nada Provavelmente, né Aqui, ó O negócio arregaçou, meu Ah, são três mãos E a arma ali Aparentemente Tá tudo certo Vou botar isso aqui do lado também Aqui, ó Como eu já falei Essa mesa aqui não é a mais bonita que eu tenho, né Mas é o que tem para o momento Aqui, ó Putz, tá difícil de focar hoje, hein Aqui, ó As mãos da armadura dele E aqui Eita O Batman Putz, eu vou ter que colocar o dedo na tela pra focar Pera aí Senão vai ser difícil Sério que não vai focar? Por isso que é bom, né Por isso que é bom, né Você ter uma câmera Não, um celular Mas tudo bem Eu queria que focasse pra vocês verem bonitinho Certinho, mas Aqui, ó Ele tá meio cabisbaixo aqui Porque esse aqui é o Batman Com aquela armadura, né Que tem no filme Que é aquele luta contra o Superman Aí aqui, ó Os pés Putz, a câmera tá de doce Não vai focar mesmo, hein Saco Cara, ele é muito pesado Acho que se explica Porque a caixa tá destruída Aqui é a capa Aqui tem uns Obviamente não vai dar pra ver Porque minha câmera tá de doce Mas dá pra Deixar em várias posições, né Tem algumas Tem algumas Não foca, velho Que raiva Tem umas articulações aqui, né Pra você deixar na posição que você quer Aqui, ó Mas ele é bem detalhado também Ah, a Play Arts faz um trabalho sensacional, né Então Não tem nem o que falar Então Ah, deixa eu mostrar mais um pouco ali Da base Eu filmei o chão Ai, que imbecil É, não tem muita coisa nessa base É só Pode voltar Pera lá Foda-se Ah, falei palavrão Putz, tava indo bem, ó Quase 10 minutos de vídeo Eu só tenho só agora Bom, então O que que eu vou fazer Eu vou Montar Deixar ele numa posição aqui, né Pelo menos Não nesse estado demorável E aí Eu volto Bom, eu ainda não montei, né Eu só Era só pra mostrar pra vocês, ó Que ali na caixa ele veio todo inteiro, né Mas essa base aqui Ela é toda destacável E aí você que monta, né Na altura que você precisar E tudo mais Eu coloquei aqui A arma na mão dele, né A única coisa que eu fiz E como eu já destaquei Ele é muito pesado Agora sim Daqui a pouco eu volto Aí, agora sim Depois de milianos Consegui montar aqui a base Olha só Eu acho que Não vai dar pra ver Mas aqui tá Escrito Play Arts Cai De repente se eu colocar A mão aqui É Não vai dar pra ver Com a câmera, infelizmente Mas é Deixei nessa pose aí, ó Badass Olha aqui Atrás, ó Tá meio torto Aqui segurando, né Porque tem a capa dele Mas Tá segurando Aí aqui, ó São as outras mãos, né Como eu comentei Ali tem um imã Não sei pra que Por enquanto Aí Isso aqui é outro Desse E isso aqui É pra você Parafusar Foca, foca, foca Foca, foca Foca, foca Caramba, mano Minha câmera tá zoada Ah, focou Tá vendo ali, ó Que tem uma porca Então aqui embaixo Tem um parafuso Então isso aqui É pra fazer isso É pra você Parafusar Essa parte Pô, é um sandizinho Bem legalzinho, né Bem Bem asiático Porque Pra pensar nisso aí Aqui, ó Cara de enfesado Ah, agora tá focando, hein Putz, maravilha Vamos dar até um zoom aqui Olha, vocês estão vendo aqui Os detalhes, né Os detalhes de batalha Aqui na armadura dele Aqui, ó Aqui a mão Aqui em cima Também tem os detalhes Peraí, deixa eu focar de novo Aqui, ó Um capacete Meio amassado Aqui a gente toma umas porradas Mesma coisa aqui Assim como no peito Ó, vários arranhados Aí o famoso bate-cinta, né Não pode faltar, claro Essas agilidades Aqui também tem os detalhes Agora que dá pra focar Deixa eu focar aqui na arma dele Não vou dar spoiler do filme Pra quem não assistiu Mas tem no filme essa arma aí Aqui, ó Os detalhes da bota Nossa Novamente Essa figura aqui Surpreendeu, hein Sensacional Peraí Agora que eu saí Tem que focar de novo Tá difícil Então, galera É isso aí, hein Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing aí Longo de novo Eu não consigo fazer vídeo curto, né Eu vou me empolgando Falando aqui Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de dar um gostei aí Um favorito É, divulgar pros seus amiguinhos aí Que são fãs de Batman E... Ah, é Deixa eu dar um spoiler da vida aqui pra vocês Do canal Vai vir... Falta chegar uma coisinha Pra que eu vou fazer o unboxing E essa, hein Nossa Essa é monstra Então, assim que chegar Vocês já vão ver o vídeo aqui E... É isso aí Valeu, galera Falou Até mais Se cuidem aí Usem camisinha Fui Tchau 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 Tchau